A Serra Circular SP-6000 da Makita é ideal para cortes limpos e com alta precisão. É excelente para cortes retos ou inclinados em perfis de madeira, MDF, MDP e chapa dura. Tem corpo emborrachado, saída para coletor de pó e acompanha uma guia reta e uma serra de vidya. O diâmetro da serra é de 6,5 polegadas e do furo 3,4 de polegada. A inclinação vai de menos 1 a 48 graus. 100% rolamentada, conta com a potência de 1300 watts e com uma chave de controle para variação de velocidade. Na primeira utilização da máquina, junto ao trilho opcional, é necessário romper uma borracha em um corte de teste, para que o trilho fique compatível com a máquina. Serra Circular SP-6000 da Makita